Fabrício Moreira conseguiu pessoal, conseguiu chegar na melhor condição da sua vida Olha essa condição que ele tá apresentando lá no palco do Tampa Pro Simplesmente impecável né, o trabalho que ele fez com o Pachaloc Tá de parabéns aí, todos os envolvidos Realmente o cara chegou, chegou chegando e tá lá A apresentação individual dele, ele armou essa pose aí na entrada Já fez aquele X cheio de músculo Já fez o double biceps aí, a pose do cavalo, músculo pra todo lado De lado aí, marcou glúteo, marcou foi tudo aí Armou ali De costas ele é muito bom pessoal, ele só precisa melhorar um pouquinho o inferior de costas Mas o resto, olha isso Olha essa perna E essa pose aí, o cara simplesmente destrói todo mundo Agora nos confrontos, bora dar uma olhada aí Na primeira chamada né, que eles chamam Fosca Walsh né, que é em inglês Ele ficou no centro pessoal, o tempo todo Do lado desse, esses dois estão no centro aí Ficaram todo tempo no centro Só teve um momento que eles foram trocados de lado Esse cara da esquerda aqui, bem na ponta esquerda Ele é bem alto né, mas é porque o restante do Do line up aí É, o pessoal é bem baixinho mesmo tá pessoal Os atletas são bem mais baixos A gente fica até se perguntando né, se o cara conseguiu realmente bater o peso Mas ele deve ter seus quase 1,70 ou pode ter até 1,70 mais um pouquinho Aqui tá os confrontos né, na perspectiva assim mais frontal né pessoal Nesse aqui não é a perspectiva dos árbitros Eu separei umas fotos, vou mostrar pra vocês daqui a pouco A perspectiva da arbitragem E o Fabrício Moreira É, vocês vão ver, vocês vão entender quando mostrar as fotos A perspectiva muda muito É, o critério de julgamento né A gente acaba vendo assim de frente Acho que o Fabrício tá pausando mal né Não tá aproveitando o melhor do físico dele Mas não, quando a gente for ver as fotos Daqui a pouco A gente vai ver que ele pousou super bem Pousou melhor que esse cara aí que tá do lado dele Que é um árabe Tá muito bem ele, muito bem Ele é tão mais musculoso que ele aparenta até estar mais condicionado Que o outro atleta ou árabe Ó, agora é o momento das fotos Dá uma olhada na perna dele, ó Como a perna do Fabrício Tudo bem que é por foto né Mas a gente vê que o Fabrício ele é mais preenchido de músculo Ó, pose de costas também muito bom Só falta um pouco ali no inferior de costas Mas olha a região dos adutores dele Da perspectiva Dá pra ver que é bem preenchido Mas até que é do cara, o cara abriu muito a perna ali O lateral ele ganha né Porque o cara é imenso E o quadríceps estralando ali Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aí de hoje É... Acredito muito na vitória do Fabrício Ele está muito bem Tá condicionado Tá... Muito volumoso É... É... O outro Que tá disputando ali Que ficou no centro Com ele Acredito que ele tem muito mais pontos negativos Do que o Fabrício É... Ele não tá... Ele não aparenta assim Ele não posa tão bem né Eu ia dizer aqui que ele não... Que ele aparenta não tá muito condicionado Mas... Falar isso de um árabe né É... Eu sou meio estranho Da minha parte aqui Mas o cara tá bem condicionado sim É... Ele só não tá... Acho que encaixando as poses É... Como mostrei as fotos Tem algumas poses que o quadríceps dele não corta Né... O glúteo não fibra tanto quanto o do Fabrício Ele abre um pouco as pernas demais Na... Na hora das poses né As poses de costas ali Ele não tem um posterior tão forte Como mostra a foto aí agora E... O Fabrício Não tem... Não tem nada De negativo Deixa aí no comentário o que tu acha Valeu